Vamos brincar! Equilíbrio Elmo não consegue montar a torre dele. Ela fica caindo o tempo todo. Elmo não está mais com vontade de continuar brincando. Mas, ah, Elmo não quer se sentir mal. Você sabe o que o Elmo poderia fazer para se sentir melhor? Ah! Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, ai. Lola! Nós estamos brincando de equilibrar esses dados, mas é que... É, o Come-Come está um pouco chateado, porque ele não consegue equilibrar tão bem quanto a Lola. Cubos não são bons para equilibrar. Não, 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 não. É que não são os cubos, Come-Come. Não, não, não. O segredo disso é que a Lola consegue equilibrar porque ela sabe ficar tranquila, bem calma. É assim que tem que ser. Bem calmo? Sim. Mim só ficar calmo quando comer biscoitos. Tudo bem, tudo bem. Então, a Lola vai ensinar a vocês como se acalmar quando a brincadeira não sair como nós queremos. Isso mesmo! Isso vai ser muito bom. O Elmo quer aprender a ficar bem calmo. Muito bem. Então, 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 é... Primeiro, o que vocês têm que fazer é... Pensar no que vocês estão sentindo. Pensar. Min ficar bravo porque Min não conseguir equilibrar cubos. Ah, muito bem. Sabe, quando o Elmo fica bravo, a cara dele fica muito quente e o coração do Elmo começa a bater muito rápido, assim. Tutum, 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 tutum. Ah, tá bom, tá bom. Muito bem. Só que agora que vocês já sabem como se sentem, agora respirem um pouco e enchem a barriguinha assim como uma bexiga. E depois soltem um ar bem devagarzinho assim. Presta atenção, presta atenção. Como é? Viram? Agora o Elmo. Min já está com a barriga igual bexiga. Muito bem. Então agora libere o ar e imagine que este ar que sai vai levar com ele sua irritação também. Come, come. Ele vai assim, assim. E você tem que repetir três vezes. Três vezes. Isso, muito bem. Vamos? Agora três vezes, tá bom? Preparados? Vamos repetir três vezes. E nós temos que encher a barriguinha de ar. Um, dois, três. E o sentimento vai embora. Mais uma vez. E o sentimento vai embora. Melhorou? Viu como é bom? Min gostar muito de respirar. Min já não está chateada. Agora me está muito, muito calmo. É verdade. Elmo está mais tranquilo. É uma sensação muito boa. Muito bem. E agora que nós já estamos calmos, nós podemos bolar um plano para treinar o equilíbrio e continuar brincando. Um momento. Agora que me está calmo, me está com muita fome. E agora me gostar dos cubos. Espere, 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 espere. Não. Ai, 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 ai. Agora o estômago está bem calminho. Elmo está feliz, porque agora já sabe como ficar mais calmo quando estiver chateado. Uhum. 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 Ah, e não esqueça como fazer. Uhum. É assim. Primeiro, nós temos que pensar no que estamos sentindo. Uhum. E depois, nós temos que respirar até encher bem a barriguinha de ar. Assim. E vamos soltando o ar bem lentamente. Ha, ha, ha. Bem melhor assim, não é? Uhum. E agora que nós já respiramos e estamos bem mais calmos, já podemos bolar um plano. Uhum. Para fazer com que as coisas fiquem melhores. Uhum. Agora sim. Elmo está pronto para montar a torre dele. Vamos lá. Ah, agora Elmo vai colocar essa torre aqui e essa daqui aqui. Depois Elmo pode pegar. Às vezes, há momentos que as coisas não saem como queremos. E para não ficar bravos, vamos tranquilizar. Vai, Lola, vai. Perdeu sua boneca e não quer ficar sem ela. Não ter com quem brincar, dá vontade de chorar. Pare, respire. Se sentirá melhor contando até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então se abrace. Ah. E não perca o controle. Vai, Elmo vai. Está muito cansado e tudo começa a te incomodar. Você fica bravo com vontade de gritar. Pare. Respire. Se sentirá melhor contando até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então se abrace. E não perca o controle. Pare, respire. Sempre há uma saída. Se você relaxar, se sentirá melhor. Vai, Elmo vai. Você quer um brinquedo e outra criança está usando. Ele te pede para esperar, mas naquela hora você quer usar. Pare. Respire. Se sentirá melhor contando até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então se abrace. Então se abrace. E não perca o controle. Pare, respire. Sempre há uma saída. Se você relaxar. Se você relaxar. Se sentirá melhor. Vai, respire. Sempre há uma saída. Se você relaxar. Se sentirá melhor. Olá, amiguinhos. Às vezes, Elmo fica bravo. Mas ele já aprendeu a se controlar. E a Mariana, amiga do Elmo, também. A Mariana quer nos contar como ela se controla quando fica brava. Eu me chamo Mariana, tenho oito anos e moro em Tenro. Tenro é uma cidade bem pequena perto de Bogotá, que é a capital da Colômbia. Aqui é tranquilo, tem vários lugares para brincar. E por isso eu sou feliz. Ainda mais quando eu brinco com os meus primos, o Jorge e o Oscar. Nós sempre nos divertimos. Bom, quase sempre. Do que vai querer? Só um momento. Meninos, vamos tomar sorvete. Tudo bem? Esse é pra você, querida. Obrigada. Eu vou querer mais. E você? E às vezes acontecem algumas coisas que me fazem me sentir bem. E me dá vontade de chorar. Mas uma coisa que me deixa mais chateada é quando eu não consigo falar e nem explicar o que aconteceu. E isso me deixa muito brava. E esse sentimento me faz estourar. Quer dizer, me fazia estourar. Porque agora eu tenho um truque que me ajuda a controlar isso. Calma, respire a calma. Eu imagino que eu estou no meu lugar preferido. E respiro. Bem fundo. E bem devagar até eu me acalmar. Agora eu estou me sentindo bem melhor. Porque eu aprendi a controlar o que eu sinto. Mamãe, é que... Espera, eu vou te explicar. É que o meu sorvete caiu e o Oscar e o Jorge começaram a rir. Então, eu fiquei brava. Quando o meu sorvete caiu, eu sem querer acabei derrubando o sorvete do Jorge. Quando eu já estou bem calma, eu consigo falar e dizer o que eu sinto e resolver qualquer problema. Ai, Patinho. Enio, você parece triste. O que aconteceu? Não é nada, Beto. Aconteceu alguma coisa com o Patinho de borracha? Não, não. Alguém te chateou de propósito? Não. Então, foi uma notícia ruim. O Enio está muito triste. Eu tenho que fazer alguma coisa para animá-lo, mas... Ai, eu já sei. Eu vou fazer lalalá. Ele sempre gosta de lalalá. Oi, Enio. Lalalalá. Lalalalá. Não, não, não. Ai, não funcionou. Ah, eu já sei. Eu vou fazer a dança da galinha. Ele adora a dança da galinha. A dança da galinha. A dança da galinha. Eu estou fazendo a dança da galinha. Você adora essa dança, não é, Enio? Ai, Enio, você é meu melhor amigo e eu não gosto de ver você tão triste. Você sabe que eu faria qualquer coisa para... Ai, eu vou plantar bananeira. Lá vou eu. Eu vou plantar bananeira. Eu não sei como se faz, mas eu vou... Ai, eu vou tentar. Tá bom. Já terminamos, Patinho de Borracha. O Patinho de Borracha e eu estávamos brincando de fazer cara de triste. E aquela era a nossa cara de triste. Eu acho que nos saímos muito bem. Não acha, Patinho? O que achou, Beto? Ui, muito bem, Beto. É assim que o Beto fica quando ele faz cara de bravo. Ficou muito bom mesmo, Beto. Ai, 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 ai. Ai, eu te pego. Ah, Elmo conseguiu. Ele terminou de montar a torre dele. Agora, Elmo vai treinar aquele truque mais uma vez. Vocês querem treinar com Elmo? Muito bem. Primeiro, respirem bem fundo. Até encher a barriguinha como uma bexiga. Assim. E depois soltem o ar de vaca, Arsinho. Muito bem. Não se esqueçam, tá bom? Até logo. Tchau, tchau, tchau.